Você certamente já ouviu alguém falar de racismo reverso, ou escutou que um negro foi racista contra um branco, o que seria este racismo reverso? No entanto, o que vou explicar neste episódio é que não existe racismo reverso, e não existe racismo com brancos no Brasil. E não existe porque, como já expliquei aqui em alguns episódios sobre a questão racial, o racismo em si não está ligado exclusivamente ao ato isolado. Está incluído em um contexto histórico do nosso país. Foram pretos que vieram para cá serem escravizados aqui. Foram pretos que tiveram sua cultura criminalizada, sua religião vilanizada e suas características físicas menosprezadas. Foram os pretos que tiveram acesso à educação, à renda e à liberdade negados por séculos. Então, quando um branco trata um preto como um inferior, ou nega um espaço a ele, está sendo, sim, racista. Agora, quando um preto faz o mesmo com o branco, isso é uma tentativa de proteção, muitas vezes, de conquista de um espaço que excluiu pessoas como ele por tanto tempo. Vou exemplificar para tornar isso mais fácil de compreender. Quando um branco vai produzir um filme e escolher somente pessoas brancas para interpretar e dirigir, ele está sendo racista. Talvez nem seja algo intencional, disposto a, de fato, excluir pessoas negras, mas ele reproduz essa postura de excluir pessoas negras, como ocorre há muitos anos. Quando um preto vai produzir um filme e ele escolhe somente pessoas pretas para interpretar e dirigir, isso não é racismo simplesmente pelo fato do seu objetivo é garantir visibilidade e espaço para outras pessoas pretas, que até hoje são minorias em papéis de protagonismo. Um outro exemplo, segundo o levantamento do vagas.com, de 2022, negros ocupam apenas 0,4% dos cargos chefia. Isso significa que são apenas 4 para cada 1.000 pessoas nesses postos. Desta forma, é natural que se fale que o país precisa de mais pretos no topo. Afinal, são somente 4. Logo, isso não é racismo reverso. Enquanto você querer reduzir este número baixo, já exigindo mais de brancos, não faz sentido, a não ser uma clara discriminação. E, por favor, não me venha com essa de não enxerga cor, ou de, ai, tentam estimular uma guerra racial, pois isso é frase de quem está em uma posição privilegiada neste momento. É preciso, sim, reduzir a desigualdade racial, é preciso, sim, que mais pretos estejam em posição de destaque. E isso não vai acontecer, ignorando que existe um racismo na estrutura da nossa sociedade. Que existe um racismo, e não racismo reverso.